Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Então, aproveitando que a gente está numa época que é bom falar sobre Pitta, Pitta se escreve com dois textos. Pitta é, ao mesmo tempo, a nossa capacidade de gestão e aquilo que é transformador. Ok? Gestão e transformador. Digestão. Digestão. Então? Tanto o Vata, quanto o Pitta, quanto o Kappa, tem cinco setores funcionais, que normalmente nos livros vão aparecer com a palavra de subdoshas. A meu ver, palavra horrorosa. Doshas. Porque Vata, Pitta e Kappa normalmente são referidos como doshas, que são elementos perturbadores. Ainda que Vata e Pitta e Kappa também sejam doshas, eles também são dados, eles também são elementos estruturantes, eles também são alás, eles também são resíduos metabólicos. Então, isso que a gente tem nos nossos livros, já é ouvido assim, mais grosseiramente, chamando de Vata, Pitta e Kappa, como doshas, é meio certo e meio errado, ao mesmo tempo. E aí, dentro disso, chamam esses cinco subsetores de subdoshas, o que é pior ainda, porque dá a impressão de que está abaixo. Na verdade, Pitta se expressa através desses cinco setores. Tá? Então, o Pitta, assim, mais com cara de Pitta, é o Pitta da digestão no estômago. A gente chama ele de Pachaca, Pitta. P-A-C-H-A-K. Que é o que vai digerir essa comida que eu estou comendo agora. Ok? Então, mentalmente, ela significa digerir as coisas do nosso dia a dia que são, do nosso dia a dia que a gente precisa digerir. Coisas do trabalho, assim, nada muito crítico. Que nem um bolo. Ok? Depois desse, tem o Ranjak, Pitta. R-A-N-J-A-K. O Ranjak. Com A no final. E esse daí é o Pitta do fígado. A bile. É o Pitta que digere as coisas que são mais difíceis de serem digeridas. Então, uma relação que não está muito com cara de saber como vai resolver. Do tipo, assim, uma fritura que é o negócio mais pesado de digerir. Coisas que... O processo digestivo já não é tão simples assim. Precisa de um solvente mais drástico. Uma bile ali pra dar conta. Ok? Não é um bolo aqui. É um pastel frito da feira com... Deus me livre. Ok? Aí a gente também tem um outro Pitta. Que é o Brajak Pitta. Esse é B... Tem um H em algum canto. Eu acho que é B-R-A-J-A-A-K-A. Eu não sei onde é que está o H-A. Talvez seja depois do B também. Eu acho que está depois do B porque é Brajak. Então deve ser B-H-A-R. B-H-R-A. Ou seja, alguma coisa nesse sentido. E esse é o Pitta do metabolismo da pele. Que mentalmente expressa também a nossa capacidade de ver como é que os outros se relacionam, encostam na gente. É o quanto a gente tem a capacidade de estar com aquela pessoa por perto. Estar com aquela situação ao redor. É o nosso metabolismo mais, assim, social. Certo? Então, por exemplo... Se tem muita gente no teu trabalho que faz coisas que te irritam, etc e tal. Pode ser que aquilo dali apareça na tua pele como uma inflamação. Certo? Porque o setor que digere sol também digere contato humano nesse sentido mais próximo e frequente. Que nem o sol na nossa pele. Ok? Quarto. Estamos chegando onde a gente quer. A L-O-C-H-A-K-A. Esse é o Pitta da visão. Que digere luz. Digere forma. E digere aquilo como a gente tem que operar na vida. Tipo, pra dirigir um carro você precisa estar com a tua visão funcionando. Pra fazer as coisas que você sabe que você precisa fazer, você precisa do Al-O-C-H-A-K-A-Pitta. Ele te dá direção instrumental. E não direção conceitual. Porque quem te dá direção conceitual é o próximo. Que é o Sadakapitta. S-A-D-H-A-K-A. Sadakapitta. Esse daí dá o direcionamento existencial. Espiritual. E também clareza mental. Do tipo assim... Lé com cré. Vem. Tico e teco. É o metabolismo intelectual. É o quanto você consegue pensar no teu trabalho. Assim, usar a tua capacidade de transformação na cabeça. Mas ele é mais que isso. Ele também é o Norte. Ele não é como chegar até o Norte. Como chegar até o Norte é o Al-O-Chaka. O Norte, quem dá, é o Sadak. Sendo que o Norte nem sempre está no Norte. Em termos. Entendo o que eu estou querendo dizer. A função do Sadak é descobrir onde é que está o Norte. E aí, a função do Al-O-Chaka é fazer com que você saiba remar para lá. Ok? Bom. Então, a gente vai focar nesses dois últimos a partir de agora. Eu poderia falar muito ainda sobre os três mais densos. Eu fui do mais denso ao menos denso. Tá? Então, vamos continuar. Pode virar a página. Então, esse Al-O-Chaka é o estomão. Em um certo grau. Mas também tudo que a gente digere cotidianamente, sem grandes necessidades de pressão. Ok? Bom. Então, o Al-O-Chaka. Ele é cuidado de diferentes formas. Anota aí. Um é colírio. Um é colírio. Com coisas mais doces, principalmente para casos de agravamento de pílula. Tem os colírios aeropédicos. Outro é cadial. Um negócio que é tipo um gui medicado com carvão para passar e fazer aquele... Aquela... Semideão. Então, aquilo dali ajuda também. Tá? A outra coisa é alguns procedimentos aeropédicos mais avançados, que é como o Netra Baixa. Que a gente faz uma bolsa, um óculos de farinha ao redor do olho da pessoa e enche com um gui morno. E a pessoa fica tipo nadando debaixo do gui. Mas não, é um procedimento muito simples e... Bom, é válido, mas na prática acaba sendo um pouco difícil, caro e não tão pragmático de ser... Mas pegar gui de noite e passar nessa parte interna do olho já é uma forma de Netra. Netra é óleo. Eu tô sentindo o olho arder muito. É, porque... Você tá vendo que tem relação com o fato do momento que você tá passando na vida e com o que a gente tá descrevendo aqui do alo-chaca. Certo? Na medida em que a gente tá com dificuldade em saber como é que vai resolver as coisas, o alo-chaca fica irritado. E o principal órgão que expressa o alo-chaca no nosso corpo é o olho. Tá? Então, essas são, digamos assim, três coisas relativamente acessíveis. Botar gui, usar kajal, usar colírio. E aí não necessariamente precisa ser um colírio ayurvédico. Simplesmente você limpar todo dia o olho com um pouco de chá verde ou chá de erva doce, dependendo do que você sentir que fica mais confortável pra você. Cada um tem a sua especificidade. Já ajuda a tirar essa acidez local. Ok? Bom. Eu tive incômodo com o kajal. Depois que passava? É. Não é uma coisa que... Eu percebi porque eu me borrava toda, entendeu? Eu não conseguia ficar confortável com ele. Eu acabava esfregando o olho e... É bom usar ele antes de dormir. Tá? Porque antes de dormir o nosso olho tá circulando líquido dentro dele. Toda hora que ele circula o líquido por ali, ele fica se purificando. Ok? E o kajal também, porém não tem uma estrutura de guia, ele pode grudar a poeira nele. E isso pode estar te incomodando. Então, a minha experiência é que usar antes de dormir normalmente é uma boa estratégia no mundo meio poluído ali fora. Ok? Bom. Em termos de mantras... Um mantra que é muito bom pra essa região é AIM. AIM... 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 Que é o mantra de Sarasvati. Que é o mantra do conhecimento, o mantra de clareza de como chegar, fazer as coisas, de estriza. Sarasvati na nossa cultura seria como se fosse Minerva. E aí o mantra dela seria AIM... 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 Sarasvati... Namaha... Vou te mandar aqui pelo zap, tá? E aí esse é o mantra que você pode usar meio que sempre quando você sentir que... Tua capacidade de clareza em relação a como resolver as coisas tá um pouco borrada. Tá? E aí você pode ficar repetindo isso, tá? Bom. É... Então por hora. E coisas de yoga pros olhos. Tem um monte de coisa na internet de yoga pros olhos, hora por um lado, não sei o que. Aquele óculos furadinho. Tá? Cuidado, olho é uma parte importante pra cuidar do alo-chaka. Ok? Agora vamos pro sadaka. Tá aí como é que se escreve. Sarasvati... Namaha. O sadaka... Ele é aquele que... Descobre onde tá o norte. Ok? E... A melhor terapia pro sadaka é a meditação. Estado meditativo da mente. Vamos colocar dessa forma. Não precisa ser meditação no sentido só da pessoa ficar sentada, meditando, etc. Tá? Mas um estado de relaxamento profundo da mente. Uma prática que pode ser... É você usar o som H-R-I-M. E você fica fazendo esse som e fica trazendo consciência pra região do coração. Porque pro aí a vida... O discernimento mais elevado assim espiritual tá tanto no coração quanto no cérebro. Mas a parte principal tá no coração. Não no coração físico, mas no centro do nosso corpo. No centro do tórax. Então você fica repetindo... Fica trazendo consciência pra região do centro do tórax. Quando a questão de onde o norte vai tá, tiver um pouco confuso. Tá? E tem um outro vídeo meu, que eu vou te mandar aqui o link. Que é Anahata Chakra, Mantendo o Coração Limpo, ou alguma coisa assim. Mantendo o Coração Limpo, Anahata Chakra de boa. E ali tem um mandro que é... Vou gravar aqui pra você. E ali tá mais no contexto de terminar o relacionamento. Mas o que importa é que quando termina o relacionamento, teu norte meio que desaparece. Em um certo grau. Então, ele é muito bom pra você fazer cotidianamente. Om, ring, ham, sa, so, ham, sua, ham. Antes de dormir, por exemplo, é um horário muito bom pra isso. Ele faz um carinho no nosso coração. E da mesma forma como a gente tem um tratamento externo pro olho. Faz uma bacia de guia. A gente tem um tratamento externo que faz uma bacia de óleo. Pode ser de argilinha ou de guia, dependendo do óleo de pouco. Aqui já não precisa ser necessariamente guia. No coração. E aquilo fica uns 15, 20 minutos. Aquele óleo vai dando conforto. E também nutrição a esse... Uma arma que é aqui no centro do coração. Tá? Então, essas coisas são muito importantes pra... Ajudar a gente no dia a dia. Em termos de mudrar. Esse daqui. Que o dedo tá na pontinha. Aqui embaixo. É bom pra o... Primeiro caso. Pro alochá capeta. Ok? E quando ele sobe pra cá. Ele é bom pro sadhá capeta. Esse se chama... Nyan mudra. E chin mudra. Mas... Eu vou te mostrar mais especificamente como usar cada um deles. Tá? É só pra citar por hora. Ok? Demos uma bizoiada assim nesse mundo. Fez um pouco de sentido? Sim. Vamos lá. Desejo uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê.